Oi gente, eu tô aqui pra encontrar amigos pra jogar como o aplicativo RUNY Como o RUNY você encontra amigos pra jogar qualquer jogo que você quiser Com diversos jogos, Brown Stars, Free Fire, Roblox, Minecraft, Flash Royale, Among Us, Fortnite, Mobile Legends Olha, eu vou deixar escolhido Brown Stars e Roblox E agora eu vou clicar pra encontrar alguém pra jogar Eu só clico desse raiozinho aqui embaixo e clico em jogar Pronto, agora só vamos lá e já vai encontrar um amigo pra jogar junto com você E além disso, o RUNY adicionou uma função de jogo dentro do aplicativo, dá pra acreditar? Muito legalzinho, é só clicar nesse controlinho que tem ali e já vai pro jogo da Play, Dudu Aí você já pode jogar, você tem que atravessar a rua, Dudu Ah, entendi, tá, vai Não, você foi atropelando Dudu, sabe o que que é legal? Se você clicar naquele ranking ali, você consegue ver o ranking da comunidade, Dudu Olha que da hora Aí as pessoas que tem o aplicativo que estão lá no topo, aparecem lá, ó Os caras 590 e pouco de ponto Não, 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 se liga, se liga O Dudu tem quanto? Tem 20 de ponto Caiu na água Quem quiser ter o RUNY no celular, assim como o Dudu tem, é só clicar no primeiro link que tá aqui na descrição e no comentário fixado também Bom vídeo pra vocês galera, valeu E aí seus vintos, beleza? Hoje nós estamos aqui no Squid Game do Roblox para eu virar o guarda Ah, isso mesmo, eu vou matar vocês se vocês errar, hein? Que isso, cara Fique aí preparado Ô, amigão, eu sou o guarda já, você tá achando o que? Que você vai atirar a linha, é isso? Ih, olha lá, vai ser os dois contra a gente Sim Olha lá, tá vendo aí, Rogério? Ih, olha aí, olha aí Vou pedir ajuda, vocês vão ver, eu vou pedir ajuda dos pássaros Ah, não, não, não Eu vou pedir ajuda dos pássaros Ô, pera aí Eu tô disfarçando, eu sou do time de vocês, é todos nós contra o Dudu, tá? Ah, tá bom, tá bom, tá bom He, heu, boy, vamos comprar aqui o permanente guarda de paz para eu ser o guarda na próxima rodada E para sempre que eu for jogar o jogo, se eu quiser, é claro Aê sim, galera, agora vou ser o guarda Tomem cuidado, hein, se errar já sabe Gente, olha o tempo que tá ali, é o tempo pra deixar o like Dez segundos Ah, não, dez segundos? Quê? Ah, não Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, eu dei meu like também Ah, não, vamos lá Agora que eu dei o like no teu vídeo, você deixa eu sobreviver? Não Ah Tem dois guardas Olha que legal Ai, é, é subornar o Dudu com um pão de bataquejo e pegar a arma dele Dudu, eu te dou bobuco se você não me matar Ele tem a missão, ó, você tem que matar uma pessoa e você tem que fazer todo o jogo sem pegar nenhum corpo Alivia pra gente aí, Dudu Ah, não, não posso aliviar Se eu não aliviar, o meu líder também não vai Ah, mas daí você dá um papo no quadrado pra quem... Calma, gente, tem que pensar assim Qual que você é, Dudu? Triângulo? Eu sou o Triângulo Se o Dudu não fizer o trabalho dele, o quadrado vai ter que apagar ele, galera Quem que é você, Dudu? Cadê o Dudu? Eu sou esse daqui, ó, tô pulando É esse mesmo, galera, dá porrada Dá porrada, dá porrada, dá porrada Vambora, 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 vambora Eu também quero participar do jogo da batatinha frita Um, dois, três Nesse jogo você vai matar as pessoas que morrerem Lembre-se de... Ué, ué Lembre-se de pegar o corpo Dudu, explica de novo Cala, foco, foco Por que o Dudu pode continuar nadando? Ô, tadirhacks Ô, tadirhacks, dá aí Meu nariz tá coçando, gente Meu nariz tá coçando O nariz, tá aí, calma Ô, Dudu, sai de perto de mim Sai de perto de mim, por favor, tá? Sai de perto de mim Ah, gol me dá Ah, não, gente, eu morri, véi Ganhei, família, ganhei, família Passei Bora de novo É isso, cara Você atirou em alguém, Dudu? Não dá pra atirar, porque a gente já morre Três pessoas morrendo Parabéns aos gregadores 44 centavos, que isso, cara? Não, 44 dólares Ah, melhor pra comprar gasolina Caraca, 44 dólares dá 44 vezes 5? Quanto que dá? Dudu, você faz o favor de me deixar Deixar que eu possa me concentrar tranquilo, tá? Não fica me pressionando com esse trabuco na minha frente, tá, Dudu Pequeiro? Calma, calma Peguei o pior Deixa eu ficar perto do Rogério, né, gente? Ah, não, não Aí, Duduzão, consegui, meu amigo Oi, Rogério Já consegui, Dudu Olha que legal esse jogo, dá pra expectar as pessoas Olha, ele tem o corpo dele, boa Então não é vocês que atiram, Dudu? Vocês só? É gente, é gente que também atira Eles atiram e depois tem que limpar Eu vou atirar vocês em cima, ó Tom, 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 tom Para! Ai, a gente ganhou, você não pode atirar na gente Gente, 7 segundos Agora que ele começou a se mexer Já era Quem vai atirar nele, Dudu? Caraca Caraca Mano, quem que foi esse, Edu? Eita Ah, não Ô, Dudu, ajuda a gente aí Ah, não posso fazer nada Dudu, você pode te ignorar Eu só posso limpar o corpo de quem morrer Você tá falando sério? É Imagina se o Dudu pudesse atirar agora Mas eu posso É, mas não pode machucar a gente dando tiro Não Ó, líder, aqui, ó Oi, papai 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 Que papai, cara Papai Assim que tem que ser, povo As pessoas tem que se amar Não pode se odiar Não pode ficar dando porrada um no outro Vamos fazer que... Ai, ai, ai Hora de apertar espaço que nem louco Já tá valendo Já era Aperta espaço? Ih, morrer Aperta espaço, Oscar Não, não, não Tá bom Meu Deus do céu O que que eu faço? É isso, Pinho Seja bem-vindo Eu vou voltar, que seja bem-vindo Que eu vou pagar pra voltar Não vai, não É, eu tô vivo Valeu, time O Piano paga o segundo de vida lá Eita, da bolinha de gude, hein Ah, não Aqui o bicho pega, gente Nossa Gente, uma dica Não perca Duas dicas Não perca e ganhe Uma dica Não deixa o Dudu ficar perto de você nesse momento Minha primeira aposta Ganhei Boa Perdi a segunda rodada, não Não, papai Dudu, faz um favor pra mim, filho Eu perdi de novo Só tenho mais duas Ah, não Eu apostei as duas que eu tenho Dudu, fica esperto Que seja você que meta a bala de mim, meu filho Não Não, desculpa, pai Tchau, Viano Não Papai Ó, e aí, galera Mó paz Como que tá aí os jogos E aí, Viano Mó paz, né Ó, a galera morrendo ali Que dó, né Oxi Cadê o Rogênio? Eu fui de F Nossa, eu ganho dinheiro, hein Fazendo isso Já tô com 310 Caramba Então Me arruma um bico aí, Dudu Me arruma uma vaga nesse trampo aí Paz, escorre aí pra nós Coloca o pai pra trabalhar aí, filho Fala pra galera que eu sou responsável Eu faço pay, pay, poupar quando é necessário E que eu sei fritar ovo Quantas habilidades pra uma pessoa assim Pois não, é Vai, poupai Ué, mas você não tinha morrido Pera, o Bia, você não tinha morrido Eu morri? Não tinha perdido Claro que não Tá doido? Uma dica Bula E não fiz não errado Boa sorte Caraca Começou o jogador Vai Ah não, o que eu tô fazendo Vai, poupai Você não escolheu, cara Eu escolhi os 50 Com o menino do seu lado Caraca Ah, meu Deus, o menino tá indo Isso, vai lá, menino Leva nós Leva a gente Vai mais um reto Ema, Du Eu tô aqui embaixo Quer dizer, você tá lá embaixo? É você ali? É Oi, Du, tudo bem? Não Amiguinho Limpei o corpinho dele Eu vou por você Ai, que lindo, meu herói Isso Boa Boa, garoto Boa Pera, ele passou, né? Passou Passou Mito Mito Zenitsu Xirra Você é um mito, rapazinho Já ganhei mais um, mano Aquele poro corpinho De quem caiu Quatro sobreviventes até aqui, galera 189 de money pra quem ganhar Ó, seguinte, galera 189 doleta Tá só nós quatro aqui, ó Tá eu, Nezuko O nosso mito Zenitsu Zenitsu O Zenitsu tem que ganhar o prêmio total E o outro menino, quem que é? Cadê o nome dele? Sumiu Tá ali Oi, papai Eita Gente, não vamos lutar, não Vamos dividir essa grana E ficar tranquilo Zenitsu Só digo isso O que tem que fazer aqui? Se empurrar isso? Isso O negócio é o seguinte, ué Pega esse dinheiro Compre um pastel e um caldo de cana Pronto Todo mundo sai feliz Vamos dividir, galera E vamos sair fora daqui Todo mundo junto, vai Ué, pega esse dinheiro Subarra os guardas E vai Ninguém Ninguém mata, não Ai, ai, ai O menino tá empurrando Cuidado Ó, não empurra, não Não empurra que é pior Matei um Lá? Limpei o corpo dele Ah, não, não é justo Não é justo Empurra eu agora, mito Não, não Não, não Sai fora Zenitsu é o mito da parada Ele vai ganhar Não vai deixar eu ganhar, não O mito ganhou O mito ganhou Zenitsu ganhou O cara mitou demais no vidro ali Ó, a primeira a passar Não é possível Vocês viram que ele ia querer Deixar eu ganhar, né? Zenitsu tirra mito, hein? Gente, muito obrigada Que assistiram esse vídeo até o final Valeu Até mais E tchau Valeu, gente Fica com Deus, seus mitos Até mais Tamo junto Falou Tchau, gente Uh André, qual que é o carro que é a não ser a permissão do tempo? Ah, o sol tá pro dedo, né? Ah, sem graça Deixa eu fazer Pipi Deixa eu fazer A vida é como uma dança Um dia você está dançando E no outro você está apanhando Meu Deus do céu Tchau, tchau Tchau, tchau